Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra se ele continuar, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, que se esse vídeo aqui pegar, ó, 15 mil likes até o próximo vídeo de Boruto ou Saruto, galerinha, a gente vai ter um episódio especial, tanto no Boruto quanto no Saruto, quem sabe o que pode acontecer. Ó, e se pegar, galerinha, eu vou fazer um especial de meia hora e também, ó, vocês tão vendo que os episódios são diferentes, né? Galerinha, eu solto o novo modpack do Boruto e do Saruto, porque, mano, olha o que a gente conseguiu fazer nesse episódio, galerinha, ficou muito, muito, muito bonito, sério. Dá uma reparada nas coisas que a gente vai conseguir fazer hoje, galerinha, aí vocês vão ver. Então, se pegar, eu vou soltar esse modpack pra vocês, mas tem que pegar, senão eu não vou soltar, galerinha. Então, mano, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e ative o sininho, beleza? Então, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, eu espero que ninguém tenha visto essas bolas aqui nas minhas costas, meu Deus do céu! Ninguém pode ter visto, se o meu pai ver esses negócios nas minhas costas, ele vai perguntar com toda certeza, que que é isso? Ai, meu Deus do céu, tá, eu tenho que ir pra casa sem ninguém me ver. Ai, será que eu posso utilizar? Ai, tá, eu vou utilizar. Ai, eu vou, 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 tá, 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 cheguei, 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 cheguei. Ai, eu acho que ninguém me viu, ó, beleza. Ah, aqui fica aqui, tá, aqui fica aqui, aqui fica aqui, aqui eu pego aqui. Que que você tá fazendo na minha casa, tio Sasuke? Ah, eu tava construindo aqui, colocando os quadros aqui. Você tava colocando os quadros? Sim! Você deixou a minha casa igualzinha, como tava antes? Isso mesmo. Como você conseguiu fazer isso? Algumas mudanças, mas de resto tá tudo bem. É, porque alguém selou a minha casa, né? Ah, mas eu já consegui consertar, para. Ai, meu Deus do céu. Tá, deixa eu ver o que você colocou. Por que que você colocou essa foto aqui? É pra você relembrar, e olha só o que que tem na testa dele. É o Rinnegan dourado, eu nunca tinha visto ninguém com esse Rinnegan. É, então. Eu tô tentando muito aprender isso. Você quer ter o Rinnegan dourado? Quero. Você, tio Sasuke? Sim! Você acha que é possível? Eu acho que sim. Meu Deus, mas... Ai, esse dia foi o dia que ele me deu o olho, meu Deus do céu. Isso faz muito tempo, tio Sasuke. Sim. Ai, meu Deus do céu. Vem cá, olha só aqui. Mas, peraí! Eu tava aqui, pô, sofrendo, e você tirou uma foto de mim? Tio Sasuke, volta aqui. Não, 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 não. Não vem com isso aí, não. Isso aí é forte demais. Você tava tirando uma foto quando eu tava sofrendo ali? Para! Isso é lembrança, só. Ai, tá. Deixa eu ver as fotos que você pôs. Ah, essa você conseguiu colocar de volta? Sim, consegui de volta. Tinha uma cópia. Essa aqui, ó. Que legal. Nossa, tio Sasuke. Nossa, essa daqui eu tô bonito, né? Eu fiquei bonito nessa, né? Lógico. Tá, aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha. Olha eu aqui, ó. Olha eu, olha lá. Ah, mas tá mais ou menos bonitinho, né, tio Sasuke? Ah, eu tô muito legal, olha lá, ó. Ai, tá. Mas alguma você conseguiu recuperar, então. Nossa, que bom. Sim, olha esse aqui, ó. Esse aqui tá da hora, tá vendo, ó. Olha a minha marca. Por que que toda vez que eu tô lutando, você tira a foto? Porque é legal pra você lembrar no futuro. Não, não, me dá esse celular. Não, não, não. Me dá esse celular. Me dá esse celular. Não. É meu, ó. Não, sai com isso aí. Tio Sasuke. Ah. Olha essa foto, tio Sasuke. Aham. Gostou dessa? Não tá meio estranho, porque a Sanada tá com a roupa do meu pai e eu tô com a sua roupa? É, então, é porque aí você lembra mais... Vem cá. Ah, olha que legal que ficou. Meu Deus. Tio Sasuke, você fez um ótimo trabalho aqui depois que você selou a minha casa. Ficou muito legal a minha casa agora. Tem esse aqui também. Ah, esse aqui já tava, ó. Ah, você conseguiu recuperar esse aí também? Aham. Aham. Ah, menos mal. Matheus Sasuke, eu precisava realmente conversar com você uma coisa. O quê? Você sabe desses poderes novos que a gente ganhou, né? Sim. Essas habilidades novas e tudo mais. Então, eu tô pensando seriamente em ir até o Kawaki conversar com ele pra ele nunca mais vir até a vila. Você tem certeza disso? Falar que eu perdoo ele e ele nunca mais encosta o pé aqui na vila, que eu não acabo Você acha que o Kawaki vai querer te perdoar? Não, eu não quero o perdão do Kawaki, quero só que ele não venha mais até na vila e destrua ela, sabe? Eu vou falar pra ele que se ele quiser continuar vivo, ele não vem mais na vila, entendeu? Você acha que ele vai aceitar a sua proposta? É uma conversa, tio Sasuke, eu acho que ele é uma pessoa que dá pra conversar, você não acha? Ah, eu tô meio que com o pé atrás disso aí, hein? Por quê? Porque se ele não aceitar? Se ele não aceitar, eu simplesmente vou jogar essas Google Damas nele. Muito bem. Entendeu? Uhum. Então eu vou lá conversar com ele. Mas você já vai mostrar esse poder pra ele? Não, eu vou chegar e vou conversar com ele, aí se ele não aceitar, eu vou mostrar esse poder pra ele, eu vou falar que ele tem alguns dias pra pensar, aí a gente vai ver se ele realmente vai aceitar ou não, porque é melhor do que a vila inteira ser destruída, sabe? Aham, deixa eu tirar esse capacete aqui já, tá chovendo ali fora. Por que você tem que pôr esses capacetes, essas coisas, quando você tá fazendo alguma coisa? Eu tava construindo a casa. Ah, ainda bem, né? Porque se a Sarada tivesse visto o que você fez na nossa casa... Ai, meu Deus. Eu vou fazer uma missão que eu tenho à parte, tá? Ah, tá bom. Eu vou lá falar com ele, tá? Se eu não voltar em um dia, eu te faço isso que você vai atrás de mim, tá bom? Boruto. Oi. Um dia eu vou te chamar para as minhas missões secretas, tá? O que essas missões secretas você faz? Eu vou ter que te chamar um dia, é que você vai descobrir muitas coisas que você ainda não conhece. Ai, meu Deus do céu. Tá, cuidado, viu? Se eu não voltar em um dia, eu venho atrás de mim. Tá. Ai, tá. Agora é hora de ir lá. Preciso saber. Eu sinto o chakra do Kawaka aqui perto. É um chakra muito grande. Tá. Aqui tá todo mundo dormindo, eu posso fazer isso agora, né? Tá, eu acho que ninguém vai ver. Tá, deixa eu ir atrás dele, então. Ai, eu sinto o Kawaka em alguma parte daqui. Não sei, esse lugar é meio esquisito. Onde que ele pode estar? Deixa eu dar uma olhada. Ai, aqui eu posso dar uma voada, pelo menos. Tá. Onde que ele pode estar? Tô sentindo que eu tinha a cara dele, mas não sei aonde. Droga. Eu vi. Eu vi ele saindo dali. Ali. Então é aqui o escondeiro de secreto dele. Então é aqui o grande escondeiro de secreto dele. Tá, eu vou falar com ele. Kawaki! Kawaki. Então é aqui que você se esconde todas as vezes? É aqui? O que você está sendo? Kawaki, eu vim aqui te fazer uma proposta. O quê? Ó, seguinte. Se você nunca mais pisar na minha vila e nenhuma das outras vilas da Aliança Shinobi, você não vai ser morto. Você pode continuar a sua vida em paz. Só que você nunca mais vai poder pisar em nenhuma das vilas, tá bom? O que você vai fazer? Por que você não saiu de lugar com esse meu raio? Kawaki. Você tem que entender que eu tô muito mais forte do que você imagina. Muito mais forte do que o nosso último encontro. Então você não faz nem ideia do quão forte eu tô. Como você conseguiu esse poder incrível? Kawaki, você tem que entender que o bem sempre vai vencer. Sempre mesmo. Você fazendo essas maldades nunca vai vencer nada. Você só vai se desgastar, se desgastar e cada vez morrer cada vez mais por dentro. Você pode mostrar um pouquinho mais desse poder? Ai, Kawaki. Ai! Kawaki, não me subestime, tá bom? Não me subestime. Isso aí é um... É um razenga isso aí? Não, isso é desistimamente um juto de lava que eu aprendi recentemente. Meu Deus. Meu Deus. Você lembra do meu razenga, Kawaki? Aham. Ó, esse daqui é o meu razenga normal. Você já viu... Esse razenga? Ah, o que que é isso? Você já viu esse razenga? Você já viu esse razenga? Razenga Shuriken? Meu Deus. Como você conseguiu esses poderes incríveis? Kawaki, lembra quando a gente falou com o Hamura? Sim. Eu consegui dominar completamente esse chakra dele. Agora eu consigo fazer o que eu quiser. Eu consigo... Eu vou acabar com o tio Sasuke, então. Eu vou acabar com ele. Não, ele também ganhou esses poderes. Ele tá muito mais forte do que você, Kawaki. Meu Deus. E agora o que eu posso fazer? Kawaki, olha isso. Ah! Ai! Kawaki. Onde você... Haha. Você acha mesmo que você vai ganhar essa guerra agora? Você acha mesmo... Meu Deus, você tá... Você... Isso não é sua mão não. É impossível. Você acha mesmo que você vai ganhar essa guerra ainda? Kawaki, eu já falei. Eu nunca vou perder pra você. Nunca mesmo. Eu vou te prometer uma coisa, Boruto. O que? Mesmo que eu tenha que treinar muito. Mesmo que eu tenha que ficar muitos dias fora. Eu vou superar você de novo. Você nunca vai me superar, Kawaki. Você nunca vai me superar. Você nunca vai me superar, Kawaki. Nunca mesmo. Então você vai aceitar a minha proposta ou você não vai? Você nunca vai pisar na minha vila e deixar o mundo shinobi em paz? Nunca! Kawaki, é a sua última chance de viver em paz. Você, você... Nunca! Kawaki, por que você nunca, nunca me escuta? Eu prefiro morrer do que ficar com você. Você acha... Você não vai ficar comigo. Você vai viver em paz e deixar o nosso mundo shinobi em paz também. A gente não quer guerra. Eu vou explodir você. Eu vou explodir todo. O seu tio Sasuke, o seu pai. O seu filho. Sua filha. Kawaki, você já me retou. Volta aqui. Volta aqui agora. Eu vou explodir eles todos. Volta aqui. Vai, ele aqui. Kawaki, cadê você? Volta aqui. Cadê ele? Cadê ele? Onde que ele foi? Ali ele. Kawaki, você não vai escapar de mim assim, Kawaki. Você não pode escapar de mim agora. Eu sei. Antes de tudo, você vai tomar esse Rasenha. Kawaki, não vou falar de novo. Se você pisar mais uma vez na minha vila, eu vou acabar com você. E tudo que você mais ama. Não encoste mais na minha vila. Foi as minhas últimas palavras pra ele. Será que ele não quis saber disso? Pelo menos ele viu o quão poderoso eu tô. Isso que ele não viu o tio Sasuke ainda. E se o tio Sasuke conseguiu renegar o dorado dele, ele vai ficar cada vez mais forte. Tá. Então deixa eu voltar pra vila. Que ninguém pode saber que eu saí, né? Tá. Deixa eu voltar. Eu tenho que voltar normal. Beleza. Tá. Vamos.